A gente tem que saber se habilitar a tratar as pessoas, saber no meio de quem está, para não fazer nada errado, porque a União faz a força. Meu nome é José Silva dos Santos, o apelido é Preto. Eu vou fazer 57 anos no dia 28 desse mês. Eu, no tempo que era menino, eu carreei, chamava boi, depois fui carreiro, depois fui camelô, depois fui roceiro, depois fui madeireiro, depois comecei a trabalhar de carpinteiro. Trabalhei uns tempos de vaqueiro, mas é como até hoje é regular, como eu sei vaqueiro mesmo, porque anda montado todo dia. E agora estou nessa mesma luta de montaria, agora correndo o campo, assim, de coqueiro, o plantio da empresa aí, rodando de um canto a outro. Há muitos anos nós trabalhávamos aqui mesmo, mas era diarista, quer dizer, que não tinha salário. Se nós trabalhássemos hoje e não fosse amanhã, pronto, não tinha também nada. Eu trabalhava um dia, eu trabalhava dois, não tinha nada. Aí, o pessoal da empresa chegaram aí, fecharam a carteira de todos nós, então nós recebemos um décimo, nós recebemos um PIS, nós recebemos um reajusto, nós temos as férias, então eu, sabendo economizar a minha coisa, eu não bebo, não fumo, não vou gastar meu troco com presepada. Aí fica aplicando na minha roça e fica crescendo com as coisas que tenho. A minha família é bem. Tem José Annes Silva dos Santos, tem Jairma Bispo dos Santos, que é minha esposa, e José Silva dos Santos, que sou eu. E tem Edos Bispo dos Santos, é filho de criação meu, desde pequeno que eu criei ele, mora mais avó, dona Sicília. No dia que eu conheci a minha mulher, foi um dia muito felicitoso para mim, porque eu sem nada, ela sem nada, nós se juntemos e decidiríamos que nós se juntemos, fizemos a união, ela começou a melhorar para a parte dela e eu comecei a melhorar para a minha parte. A gente já morava aqui, a empresa foi, a cada um morador, liberou, liberou a área de terra, quer dizer que já é um conforto. Esses, os animais que eu tenho, a porra, a mula, o cavalo, o pombo branco, foi tudo adquirido eu trabalhando nessa empresa. Porque o trabalho do Beju que ela faz, ela já ajuda dentro de casa em alguma coisa. O meu que eu faço, já ajuda dentro de casa em alguma coisa. E ajudo, nesse meio, com o apoio dela, ajudo para conseguir a roça da gente, que a roça da gente, a gente bota veneno na formiga, alimpa o plantio que tiver dentro, e aí nós temos que prosperar. Porque se nós não fazermos assim unidos, não segue. Hoje, nós estamos unidos, estamos juntos, eu com minha esposa, ela comigo. Então, hoje, até hoje, nós curtiramos de mel, porque é uma vitória para a gente.